A gente tá lutando por alguma coisa E pô mano, todo mundo aqui tem um sonho Todo mundo tá buscando Novos horizontes, expandir Como ser humano, como alma E velho A gente não tá aqui a toa, batalha da aldeia Não é um bagulho ator Todas as rodas de MCs não é um bagulho ator Então mano, o governo Que a gente tá vivendo, velho Tá cada vez mais precário, mano, a situação vai ficar cada vez mais Cabulosa pra nós Então a gente aqui debaixo de chuva, mano, pra ouvir os MCs Rimar, é algo nobre, tá ligado Mano, nós tá no meio da Mufuca, velho, no meio da cidade Fazendo o bagulho acontecer, mano Então familiar, a todas as almas Tá ligado, que se foram em todas essas tragédias Mano, ao MC Gênio, mano Ao Black Blue, mano Também o MC Mais antiga, representatividade total, mano E porra, mano Vamos fazer um minuto de silêncio aí, tá ligado Pra gente começar daquele jeitão Energizado Que Deus abençoe a nossa batalha hoje, mano E todo mundo volte pra casa bem, tá ligado Vamos lá A clipe da própria É, isso é um momento de silêncio, cara Eu quero ver, eu quero ver! SLAG! Aí família, rapidão, aí, um papo rápido, que eu dei um papo pros moleques, os moleques que estavam ali, rapidão, papo 10, pra eles tá ligado que eu vou falar, rapidão, mano, só pra reforçar o que o Bob falou, família, depois que aconteceu isso, tá ligado, do jornalista, tal, os outros trajetos como estamos presenciando, não é sensacionalismo, família, eu já fui segurança, quem sabe, da minha história sabe, já fui segurança do Itaú, já trabalhei na área, e o único jornal que eu ouvia de manhã, não é sensacionalismo, família, era o do Ricardo Goiachá, que era a Band News, certo? E outra coisa, família, depois disso, pode ser até que eu quiser da minha parte falar agora, depois o cara morreu, mas olha, na moral, rapidinho, olha pro seu amigo que você gosta, olha pro seu amigo, olha no olho dele, na moral, papo reto mesmo, olha pra pessoa que você admira, mano, olha a pessoa que você admira, e quantas vezes você deixou de falar uma coisa pra essa pessoa, mano, quantas vezes você deixou de falar, ô, eu gosto de ser pra caralho, mano, pô, mano, eu te amo, a gente fala, deixa eu te amo pro cara achando que é viadagem, se o outro faz pra você, tá ligado, mas nesse momento, família, quem abraçou a mãe hoje e sai de casa, mano, papo reto, aí, ó, quem quer quebra sua mãe, quem abraçou o pai, chegou aqui, já abraçou na amiga, desejando um bom pra ele, tá ligado, dependendo da religião, família, só peço uma coisa pra você, eu falei pro Rafael pro Quinze, a partir de hoje eu pretendo ser uma nova pessoa, mas com meus amigos ao meu redor e minha família, tá ligado, porque querendo uma batalha toma o nosso tempo, mas não pode deixar de tomar o seu tempo com a sua família e quem você gosta, demorou, família, então olha pro seu amigo, mano, e depois da batalha não precisa ser agora, quando você estiver com ele, fala, mano, eu gosto de ser pra caralho, mano, eu admiro você por isso, Quinze, admiro você por isso, Bob, admiro você por isso, irmão, tá entendendo, família, a gente não tem mais isso, mano, acho que é batalha, chega aqui, curtir, derver, fumar maconha e sai fora, tá ligado, mas não é isso, mano, tem vários momentos, o mesmo momento que ele teve pra curtir, pra dar a palestra dele, ele tá vindo pra casa amostar com a mulher, parça, e acontecer o que? mesmo de eu estar na batalha, pode ir o carro pegar a gente, eu não tô dirigindo pra ali, mas pode acontecer, mano, tá ligado, só Deus sabe da nossa vida, mano, demorou, rapaziada, uma salmão de palmas pra amizade, mano. Vamos lá, cadê o Lucão? Tchau. 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 Tchau.